O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos realizou o seminário Território e Desenvolvimento no Maranhão Mudanças Recentes, Novos Desafios que discutiu combate à pobreza e perspectivas da produção econômica do Estado É o monitoramento e avaliação de várias políticas centrais do Estado exemplo do Mais IDH, exemplo do Sistema Estadual de Produção e Abastecimento das questões sobre a segurança Então temos sido bastante desafiados e estamos cumprindo um papel importante no que diz respeito ao planejamento, à produção de informações, de estudos e pesquisas para o sistema de planejamento do Estado O Inesc também comemora seus primeiros 10 anos de atividades Como órgão de referência estadual na construção de indicadores a situação vivida hoje pelo Maranhão foi o tema central da celebração desta primeira década do Instituto O Estado tem políticas públicas importantes e precisa de avaliação eficiente dos resultados dessas políticas públicas E quem faz isso com muita competência é o Inesc É um instituto que tem mostrado onde o Estado acerta e onde o Estado não acerta nas suas políticas públicas Então valorizar o Inesc é ao mesmo tempo dotar o Estado das melhores condições para avaliação de seus gestos, de seus atos O encerramento do evento contou com a animação do grupo Lamparina Música Música